Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É, o verde relaxa a cabeça, né? Gostoso. Imagina ser ali, bada árvore agora tomando uma geladinha Uma carninha na churrasqueira, queimando Seu amor do seu lado Amor que eu falo é a namorada, hein, carai? Deixa um pouco a moto de lado, Chacarapereirão. Vamos lá, vamos lá. Sabe o cara da Z lá, laranja? Foi aqui quem caiu. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que sono, velho. Curti pra caramba as manoplinhas, velho. Puta pegada mesmo. Rizoma. Manetinho também não tinha gostado, mas ficou da hora. Eu ia pôr tudo preto, mas eu falei, ah, vai ficar um pretão. Uma coisa laranjadinha. Comprei o reguladorzinho também, mas foi foda pra colocar. Aqui, essa catraquinha aqui, ela fica passando nele, né? Então, riscou tudo, nunca vi isso. E anodizado, né? Mas, isso é pra lá. Primeiro que não é fácil aquilo lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Próxima aquisição, escapamento. Eu não sei se eu corto lá embaixo e põe uma ponteira de um lado só. Ou se eu ponho as duas ponteiras e deixo com o catalisador. Só o cano eu não vou pôr, porque é meio embaçado agora. Achei que tá andando muito pra fora, velho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ó o trem parado. É louco, hein? Passa ali de noite o balcadinho já passando, hein? Vendo o gás, ficando uma curva. Chegamos. Bueno de Andrada, as coxinhas mais famosas. O Ibra da S-Phaser veio pra cá, né? FZ6, né? Vamos falar direitinho. Vamos falar direitinho. O luco! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinha aqui. Credo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem sombra aí? Tem espaço? Eu quero parar na sombra, mas acho que não tem espaço lá Desce aí, amor Para aqui, olha Para aqui Quer ajuda aí, Elia? Sei lá, amor Aqui, olha Ali, olha Vamos esperar Cabe aí, não cabe? É dele, hein? Amor, vê aí a seta Vê a luz aqui, olha Vê a luz, vê se está acendendo tudo aí Hã? Está normal? Hã? Acho que é por causa da luz do sol Não é, estava um LED só aceso no meio A hora que você pisou na frente, funcionava normal Mas foi do nada, ele parou, montei em ponto Aí depois eu não vi mais Aí você não passou Estava um LED só aceso Errado Olha o barco da luz aqui, olha Esquece, está aqui, olha Na frente Na frente E aí E aí